O que você vai com isso aí, homem? Ah, rapaz, eu vou descarregar, rapaz, tá cheio de amendoim aqui. Ah, eu acho que não vai dar pra você descarregar, viu, não? 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 Ué, queria falar nada pra vocês, não, ó, mas o traseiro do Renan tá cheio aqui do caminhão dele, ó. Ô, o seu Jaguara, tem nada do meu traseiro que tá cheio, não, rapaz. Ah, o caminhão, homem, o cara de maldade. Quer apanhar, homem? Você quer apanhar logo de manhã, assim? Ah, não tem como não, Fabinho. Longe de mim, longe de mim, deixei com a coletadeira. Na moral, na moral, vou ter que ir batendo em sominho. Mas, ô, Fabinho, aproveitando aí, mano, tá tudo cheio, mano, não tem o que você pôr, não. Coletadeira, bazuca, caminhão. E eu acho que a gente vai ter que ir lá na cidade agora vender esses grãos, mano. Vamos, ué, partiu. Vamos, mano. Eu sei que eu tenho uma boa... Ah, como é que é? Não, foi o céu que nos resta. Eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês, mano. Qual que vocês querem escutar primeiro? É, fala ruim logo, pra depois não é saber a boa, pra eu ficar mais tranquilo, tá ligado? É, fala ruim, fala ruim, fala ruim. A ruim é que a gente vai gastar dinheiro, e a boa é que a gente vai comprar um bruto aí, mano. Um bruto? É, o bruto é novo pra fazer, né, cara? Porque esse caminhão aqui não tá aguentando sozinho, coitado. Quisar acabar com o meu cargo? É. Mano, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, mano. Hã? A lona tá funcionando desse caminhão aqui? A lona... Acho que tá, tá. Tá, 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 tá. É que eu formatei o PC, mano, aí tirou todos os comandos, tá ligado? Olha aqui perto da minha bazuca. Tipo, a minha bazuca, ela tem uma lona também. Ela, tipo, é da mesma cor que a sua, laranja. Só com amendoim, ó. Até vou dar um zoom aqui pra galera ver, ó. O amendoim tá tão bugado, rapaz, Que na hora que eu vou passar a lona da travessa aqui, amendoim, ó. Vai lá. Mano, não é isso aí não, viu? Aqui também tá um risco em cima lá, ó. Começamos como, então. Vai vendo. É, física pra quê, filho? A gente tá aí que física pra quê. Aí, cara, vou te falar pra vocês, galera. Esse bruto aqui que apareceu pra comprar aqui no jeitinho, ó. Cara, vocês iam curtir. Vocês iam curtir que o bagulho é louco, mano. Mas que marca aqui é, rapaz? Tem um spoiler? Ah, não vou falar não, né? Não pode falar não, hein. Não, deixa pra surpresa. Eu acho que é um caminhão da Jundir. Não, pelo amor de Deus. Aí vai virar uma fazenda do fogo. Deixa que é disso aí, galera. Não, mexe com isso, não. Não, desse jeito não tem jeito, não, hein. Não. Mas, ô, Fabinho, deixa de ser apavorado, homem. Não é que chegar ali, não é ver. Vamos ver. É, oi. Eu não sei o porquê, Mas toda vez que a gente vai vender uns grãos lá em cima na cooperativa, Tem um lado da moeda que pega e outro não, rapaz. Será que é bug do mapa? Ou será que é a moeda lá que tá parada? Os caras fechou tudo lá? Cara, eu acho que é bug do mapa, viu, mano? Aí a gente tem que ir sempre na direita. Eu acho que você não vai nem conseguir descarregar pela bazuca, mano. Vai ter que fazer aquele procedimento lá de eu pegar, descarregar o meu, E depois você jogar dentro do caminhão, tá ligado? Pois é, mano. Eu tô achando que também não vou conseguir, que é bem bugado, velho. Vamos ver. Cara, eu tô de cara com esse caminhão aqui, velho. Vocês vão ficar meio loucos isso aqui, mano. Rapaz, o que o que o Stale tá comprando aí, Fabinho? Rapaz, eu acho que é uma caixinha de fósforo. Será, mano? Eu acho. Nas últimas vezes, você ficaram muito feliz com os negócios que comprou, né? É. Nossa, cara. Veio um caminhão cheio de rato. O que é a única coisa boa que veio foi os ratos pra vender, né? Deu um lucro bom, cara. Galera, mas isso aqui vocês vão curtir, mano. Não é por nada não, velho. O pessoal que tá aqui já viu, ó. Agora eles vão ver, velho. Eita, deu uma travada aqui, monstro. Porque eu comprei as coisas. Porque o Stale tá comprando. Calma aí, galera. Agora vai a carreta de trás, né? Vai dar mais um travadinho pra vocês aí. Porque é o farm, vocês estão ligados, né, galera? Normal. É complicado, né? É multiplayer, né? Que também é bom. É, vontade de picar fogo é grande, viu? Não vou falar nada, não. É. Cara, lembrando que tem bastante caminhão pra comprar, tá ligado? Porém, a maioria ainda já comprou, mano. Então eu resolvi comprar um caminhão meio diferenciado aí, velho. E o Renan, quando eu falo diferenciado, ele gosta, né, Renan? Gosta? Rapaz, eu não vou falar nada, não. Porque a última vez lá no... Como é que é o nome do Paraná-Sul lá? Acho que é Paraná-Sul, não. Brasil Sul. É o que é, velho. É Brasil Sul. Sul do Brasil, isso mesmo. Valeu, valeu. Rapaz, o menino me comprou uma massa aí. Que dá vontade de tacar fogo. Nossa. Então eu não vou concordar com nada, não, mano. Compra aí, depois não é bem. O negócio que eu tava configurando aqui bugou tudo, velho. A última vez que eu fui comprar uma coisa pro Renan, deu uma moto que voou pra ele, né? Então deixa abaixo. Ah, beleza. Ainda é pior que o Fabinho vai ser não, viu, Renan? Eu vou falar, viu? Vou te falar, eu tô bem feito com esses amigos meus, viu? Tá muito bem feito. Tô muito bem feito com esses amigos meus que andam me trolando aí, comprando uns bagunhos, nada a ver, hein? Vou te contar. Vou tentar contar. Na hora que eu coloco o pneu da Michelin, o pneu tá sumindo, fundando pra dentro do caminhão. Que tipo? Mas como assim você tá apurando eu no pneu e eu? Beleza, Michelin. Beleza, Renan. Dá pra apertar a letra R lá pra nós, Fabinho? Aperto. Ah, velho, vou ter que configurar tudo de novo, galera. Eu tô bravo, tô bravo. A única coisa que tem aqui de ruim do amendoim é que quando vai tirar da bazuca, o amendoim tá invisível, né? É outro física pra aqui, né? Não, é. É que é irmão do Gasparzinho, tá ligado, Fabinho? Isso não vê, mano. Vai dar uma roscadinha pra vocês de novo, galera. Mas o importante é que agora tá comprado. Agora eu vou partir pra lá. Eita, pega que carreteça de meio milhão, mano. Tá louco, vai deixar nem pobre desse jeito, mano. Sobrou mil dentro, Renan. É o conjunto, né, Renan? Calma aí, né? Pega o resto. Vamos vender tudo. Ah, vamos vender. Ah, bar do céu. Que coisa de louco, velho. Ah, é melhor nós trazer as bazuca junto do que ficar fazendo dez viagens, né? Não acha? É verdade, mano. Imagina, nós temos que voltar lá duas vezes, mano, além de ter trazido a primeira. É. E o trator aqui é bruto, né, Stalio? Então é suave pra andar, cara. Mano do céu, velho. Ele é bem rápido, mano. É rapidão. A traseira dessa carreta parece que ela é erguida, mano. Que tipo? Abaixada, não é? Arqueada. Não, não. É ao contrário. Ué, como assim? Não entendi agora, não. Eu acho que tem um cargo nesse bug, mas tá bom, galera. Vamos ver. Tem uma bolinha na antena, velho. Tem, tem. É a bolinha do Butina que eu ponhei aí, mano. É a bolinha pra nós jogar bet. É, vamos arrancar aí, ó. Pra nós jogar um bet. Tadinha da bet, velho. Cadê vocês, mano? Onde você está? Nós está vendendo. Estamos vendendo aqui. Falta só mais mil. Eu lá da loja. Só mais mil. Nós já está indo aí na loja. Tá, beleza. Eu vou esperar vocês no cantinho aqui, ó. O que acontece? Eu e o Renan, nós fomos vender aqui o resto da bazuca. Só que a capacidade da bazuca é um pouco maior que a do caminhão. Eu acho que o do caminhão é 23 e pouco, né? Não tenho certeza. 24. 24? É outro número. Não, é. O reboque ninja é 24, Renan. Tá errado isso daí. Reboque aqui do caminhão, né? Não, mano. Não, o reboque... O quanto que é do caminhão? Olha, eu não cheguei a ver, não. Mas, galera, pode falar pra nós nos comentários, viu? Eu acho que é 23 e pouco, velho. 23 e... Sei lá. Por que o Stary está dando risada, mano? O caminhão não estava aguentando da ré aqui, velho. Acho que é 23 do caminhão, Renan. Por questão de lógica. Mano, o caminhão está aguentando da ré. Já vi que o caminhão vai ser aquele caminhão fraco, mano. É porque ele está muito rebaixado, mano. Ô, louco, é rebaixado. Já se você vai ver aqui. Meu amigo. Ah, está parado aqui. Estamos indo aí, estamos indo aí. Falou em suspensão. Ah, eu gostei, hein? A suspensão? Está me zoando que você comprou esse... Ah, meu Deus. Eu zoando esse caminhão muito lindo. Ah, o Scania é 124G, é bicudo, mano. É, falou de 24, né? Não, você estava falando aí, tinha que ter aqui também, né? Você não acha? Vou falar para vocês, Tyler. Só faltou ser amarelo, velho. Só faltou ser amarelo para ser parecido com o cantinho, velho. É. Caraca. Mano. Mas ficou bonitão, mano. Olha o filtro do sonho ali dentro, Renan. Olha o sonho aqui. Esse aqui tem o quarto eixo direcional, mano. Olha aqui o 3B CG. Está louco, homem. Olha o barulho. Dessas buzinas dele aí. Oh, buzina, buzina. Buzina, buzina. Ah, é. É, não é tão fino, igual os outros, mas dá para considerar, viu? Podia ser mais alto, né, mano? Essa Scania é bonita, velho. Deixa ela por dentro dela. Bonitona. Entrei. Comprou uma quarto eixo? Como é o nome do seu carreto aqui? É quarto eixo direcional, né? Ô, Tyler, tem que pedir um negócio para você, velho. Chegar aqui no vidro aqui. Esse filtro do sonho aqui é para você sonhar com o Renan, mano? O que é isso aqui? Pelo amor de Deus, é sonhar. Olha o pesadelo, como é que é. Olha o roncão dela. Olha o roncão. Eu vou lá para o Sede, antes que eu pegue esses dois pelas cuecas aqui, rapaz. Aqui eu vou te contar, viu? Esse jeito não tem jeito. O Sargento Pimenta hoje está muito fácil para ele vir, viu? Ó, eu percebi uma coisa, que se você erguer o eixo dela, ela vai erguer muita parte da frente. Deixa eu ver. Não, não está muito também, não. Ficou chique. É, você rebaixa ela, tipo, pelo botão ou pelo mouse para rebaixar ela? Pelo botão, pelo botão. Botão, normal. Pô, tem pressão. O meu paralama dela aqui, o para-choque, será que como é que chama isso também aqui? Parece que está meio russa, mano. Está meio o quê? Russa, sei lá. Parece que não está no vermelho tão forte. É que não precisa ir. Parece que está raspadão, né? É, parece que andou passando uma tinta aí que sem verniz, viu? Tá mesmo. É verdade, mano. Acho que o cara que pintou, tá, tá. Faltou verniz na tinta aí. Acho que foi o Butina, hein, velho. Vamos ter que chamar o Butina de novo. É. Para, vamos embora, vamos embora. Tem que chamar o Butina para arrumar essas coisas aí. Até, mano, o Butina hoje não resolveu trabalhar, não. Até agora não escutei o Minho batendo lata, homem. É? Verdade, viu? Tô, saudade. Sentindo até falta dele, pô. Tô sentindo farta do Butina, rapaz. Pô, mas agora sim nós temos um caminhãozão massa, rapaz. E outra, esse Ford vai ficar, então, aquele que o Renan tem, que na real é do estádio. Vai ficar, né? Cara, tem que ficar, né, mano? Não pode vender, não, pô. Fazer em conjunto. Olha o Renan podendo nós. Olha que vagabundo, velho. Mano, ele tem um negócio no banco dele, que se abaixa, parece aqueles malandos, tá ligado? Andando só com a mãozinha de fora. Fixa. Muita sorte aí, viu? Fica tudo baixinho. Pô, eu não tô acelerando tudo não, hominho. Sério? Eu desço o pau aqui, filho. Tá nem vendo. Agora vai acelerar, vamos tentar alcançar a ilha cruzada. O cargão aqui, rapaz, passou mal na nossa mão aqui. Não tá nem aí. Renan, não chegou a hora ainda não, hominho. O meu trator aqui é no máximo 50 km por hora. 53 embalado, filho. E olha lá. Você viu, Fabinho, o Renan querendo fazer o número 2 aí na hora, né não, Fabinho? Não, na hora não. Eu não aguento as fotos que eu não tô acerto pra fazer essas coisas, velho. Calma assim, calma assim, ué. Você falou um cagão aí, pô. Um cargão. Eu falei cagão, rapaz. Eu também entendi cagão, velho. Não, para com isso, hominho. Eu falei cargão, rapaz. Galera, quem que entendeu, eu comentei o número 1 aí, mas eu entendi cagão também, rapaz. Ah, que, mano, é cagão, hominho. Vai ver se eu tô na esquina lá, vai. Eu juro, velho. Eu juro, eu juro. Cagão foi osso, hein, mano. Agora que eu vou descarregar a escolhedeira, mano. Agora tá top. Vira a capacidade desse trem aqui, mano. Quanto? Quanto que é? 65 mil litros, velho. Caramba. Ó, abre, tira a lona dele aí. Lá com um monte de vagabundo aí, rapaz. Vamos descarregar os baguí. Vagabundo não, pô. É emoção. Emoção. Vai que chique. É emoção de não trabalhar, você quer dizer, né? Porque eu, cê, não gosta de trabalhar. Fô louco, hominho. Eu sou o mais trabalhador daqui, pô. Pô, mano, a moral, cara, essa escana aqui ficou chave, velho. Pô, eu não vou nem descarregando não, não, mano. Minha coletadeira não tá cheia, não, mano. Rapaz, eu tava boiando nesse trem aqui. Mas agora que eu lembrei que esse negócio não tem textura, né? Não tem. Como é que é? Amendoim? Amendoim de nova tecnologia? É, amendoim Wi-Fi, né? É, oi. Amendoim de tecnologia é boa, rapaz. Será que se eu comer esse amendoim aqui, eu vou ficar invisível, mano? Porque ele é invisível, né? Não sei. Eu sei que se o Renan comer esse amendoim, rapaz, pode tirar todo mundo de perto dele, que o bicho vai ficar, olha. Aí, pelo amor de Deus. Vai ficar doido. Vou nem comentar nada, eu vou ficar quieto aqui, rapazada. O pimenta vai ficar apimentado. Eu quero só ver, beleza. Eu vou ficar quieto aqui, vou ficar quieto, vou fingir que não tô escutando nada. Eu quero pedir um negócio pra vocês. Eu quero pedir um negócio pra vocês. Vocês tão proseando, hein? Vem trabalhar, né? É sobre isso mesmo que eu queria conversar agora com vocês. Assim, colheita tá rendendo, é bom. Só que ao mesmo tempo, rapaziada, ao mesmo tempo que ela tá rendendo, por um lado é ruim. Porque a colheitadeira tá enchendo muito rápido, rapaz. Como é que ela vai fazer pra vender tudo isso? Vai ficar aqui um ano, velho? Rapaz, vir de cabeça pra barra, de costa aí. Sei lá, o que você faz? Vai colher esse trem, mano. Mano, tá lascado, né, Renan? Isso aí, isso aí. Nossa, mano. Você falou de cabeça pra baixo, lembrei o vídeo do TL, mano. É. Olha, que jeito será que tá agora? Será que desbugou? Depois você vai lá. Ah, não sei, mano. Eu vou lá dar uma olhada agora, inclusive, viu? Gente, foi uma colheitadeira aqui. Renanzinho versátil, mano. O bicho trabalha e tá de cabeça pra baixo, rapaz. Ele cê é dono, hein, mano? É, lógico, rapaz. É, é dono. Multifunções, o menino. Multifunções, o menino, rapaz. Trabalho de cabeça pra baixo, pra cima, de lado. Fabinho, o Renan é mala, tá ligado? Malabarista. Mano, por incrível que pareça, não tá bugado hoje. Olha, ó. Física pra quê? Não tá, mano. Só aquele dia que tá... Ah, não, velho. Eu vou ficar abando isso aqui, viu? Eu já coloquei a roda de novo, mano. Ó, vou te contar, viu? Depois disso daqui, eu vou ficar ficando por aqui, rapazada. Fica com Deus. Deixa eu ficar aqui, zampanói. Antes de fechar, só uma pergunta. Você já viu um quadriciclo do Elon aqui no Farming? Do Elon? Da Tesla, rapaz. Tem um quadriciclo. Vou te dar de presente aqui um dia. Pelo amor de Deus. É sério. Eu já vi, eu já vi. Tchau. Galera, tchau, tchau. Eu já não cheguei, né, deu por hoje. Galera, valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal pra não perder nada. E até às 3 horas da tarde. Valeu, fui!